Luiz Antônio Monteiro está embarcando para a Terra Santa, levando uma oração. Oxalá se dissipe à noite dos conflitos e ressurja uma aurora de esperança. Cessem as animosidades, extingam-se os dissídios e o Líbano volte a irradiar a luz da paz. Paz e Bem Partindo em peregrinação à Terra Santa, ouço notas sobre conflitos envolvendo Israel, Líbano e a Faixa de Gaza. O Papa Francisco fez uma oração no Vaticano em julho de 2021. Não desistamos, não nos cansemos de implorar aos céus, aquela paz que os homens têm dificuldades em construir na Terra. Peçamos a paz insistentemente para o Oriente Médio e para o Líbano. A defesa de projetos de paz e não de desgraça devem continuar sendo uma vocação de fraternidade, onde diferentes religiões e confissões se encontram e convivem. O Papa insistiu que é preciso dar aos libaneses a possibilidade de serem protagonistas de um futuro melhor, na sua terra e sem interferências indevidas. As palavras do poeta libanês Khalil Gibran são motivadoras. Mais além da cortina negra da noite, há uma aurora que nos espera. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.